Cumprimenta a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Campanha tremenda, é a campanha do jejum e a oração. Hoje, 19º dia, eu tenho certeza, está acabando a campanha, já vamos começar outra. Eu tenho certeza que Deus está falando ao teu coração. Vamos orar a Deus, apresentar a Deus essa campanha, esse jejum. Porque o cristão tem que fazer o jejum, tem que fazer a oração para buscar a presença de Deus. E eu pergunto para você, o nosso coração, a nossa carne, ele se sente fraco. Você está sentindo fraco hoje, por essa campanha, por esse jejum? À medida que vai chegando ao fim do jejum, parece que é alegria de chegar ao fim da campanha, de passar esses dias fazendo jejum na luta. Eu pergunto para você, não importa como você está, Hoje você vai dizer em voz alta, como o seu coração, em uma oração para Deus, com o seu coração. Dizer para Ele, para Deus fazer o que? Personalizar e acrescentar algo. Você vai cantar em alta voz, o que apenas sussurra. Você vai cantar, você vai sussurrar. Eu não sei como você vai falar para Deus nesse dia. Você vai pedir para Deus, para Deus estar contigo, te dergar um impossível. Pode ser para o sussurro, pode ser gritando, pode ser cramando. Mas apresentar a Deus, hoje vamos refletir sobre o Salmos 84. Vamos orar a Deus, apresentar a Ele nesse dia, essa campanha, esse jejum. Querido Deus, Eterno Pai, dê a sabedoria e entendimento pela Tua Palavra. Complete essa mensagem em nossos corações. Pai querido, é o que eu te peço neste momento, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Salmos 84. Olha, se você não se inscreveu, não esqueça de escrever. Diariamente, às sete horas da noite, uma campanha, uma mensagem de Deus, para Deus falar e mudar o teu coração, mudar as nossas vidas. Salmos 84. Salmos 84. Mesmo nos teus altares, Senhor dos exércitos, rei meu, Deus meu, bem-aventurado, os que habitam em a tua casa, louvai-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem, cuja força está em ti, em cujo coração está a caminho aplanados, que passando pelo vale da Baca, faz dele uma fonte de chuva, também enche os tanques. Vão indo de força em sião, em sião aparece perante Deus. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração, exclinam os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, o escudo nosso, contempa o nosso rosto, o teu ungido, porque vale mais um dia dos teus átrios do que mil. Preferia estar à porta da casa do meu Deus e habitar na tenda dos ímpios. Porque o Senhor Deus é um sol, escudo, Senhor, dará graça, glória, retira bem algum aos que andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que a ti põe a sua confiança. Deus, nós pomos a confiança em ti e seamos felizes porque a confiança está em ti. Então, ó Deus, nesse dia entra com providência, com socorro para este irmão que está enfrido, angustiado, assim que tua palavra diz, que todo aquele que busca recebe. Então, ó Deus, estamos buscando a ti de todo o nosso coração, cramando a ti, Deus, pelas nossas orações, pelas nossas súplicas. Atende a oração feita pelo justo, atende a oração feita por uma pessoa angustiada e aflita, procurando resposta de ti. Deus, é o que eu te peço neste dia. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Meu irmão, fique aí com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.